Pessoal, mais uma vez aqui em Londres, com o professor Gombril. Há tempo atrás a gente fez aí um vídeo de entrada, saída, queda. E a gente vai fazer uma outra brincadeira aqui agora, tá bem? Pra vocês, se quiser treinar, treina. Se não quiser treinar, aguenta. Valeu! Regional, divimba, avalaria, divimba, a Iuna, divimba, italina, divimba, samba de roda, divimba, maculele, divimba, as mulheres, divimba, o viribau, divimba, regional, divimba, São Beto Grande, divimba, Mestre Biba é o maior. Mestre Biba é o maior. Mestre Biba é o melhor. Mestre Biba é o maior. Quando eu pego minha viola, no terreiro de Jesus, eu lembro de vimba, a joelha da um pé da cruz. Foi o salvento grande, divimba, é de odal, divimba, cavalaria, divimba, a Iuna, divimba, italina, divimba. Pessoal, treinar, valeu? Espero que foi de muita valia pra vocês. Valeu, um abraço, até a próxima. Tá vendo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!